Oi meus amores, tudo bem? Espero que sim, que esteja tudo bem com vocês. Hoje eu estou aqui mais uma vez para fazer um vídeo a pedido dos meus seguidores e esse vídeo vai ser um desafio para mim, viu gente? Porque é difícil. Me pediram que eu fizesse uma depilação de buço, né? E realmente eu sempre faço depilação de buço, eu mesmo faço a minha depilação sempre, depilo minha axilas, meu buço, minha virilha, só que filmando esse é o desafio, né? É muito difícil, porque assim, o buço é o lugar que eu mais sinto dor. Na verdade muitas pessoas dizem que sente mais dor em outras partes do corpo, só que eu, Ana Carolina, sou muito sensível na região do buço, então toda vez que eu depilo, eu sinto muita dor, eu tenho até vontade de chorar, mas eu falei, vou fazer esse vídeo especialmente para os meus seguidores, que admiro o meu trabalho, gostam dos resultados que eu tenho passado sempre, todos os dias, com o programa Ana Designer também, fico muito feliz e agradecida de vocês estarem acompanhando, me apoiando e preenchendo todos os meus dias, me seguindo. Gente, então é isso aí. Hoje eu topei o desafio e eu vou fazer uma depilação de buço em mim, aqui para vocês, nesse vídeo, para vocês verem que eu também sofro, apesar de não gostar, que é a depilação que eu mais odeio fazer, é a depilação no buço e vou fazer a depilação aqui para vocês verem como é fácil, mas porém dolorido. Tenho muitas clientes que não ligam, dizem que é super tranquilo fazer a depilação no buço. Eu prefiro muito mais fazer uma silas e uma virilha do que fazer o buço, mas, entretanto, quanto partida do pedido dos meus seguidores, eu estou aqui e vou realizar essa depilação para vocês verem, passo a passo. Gente, então, é assim, está tudo aqui organizado, os meus materiais. O primeiro passo é a sepsia, por quê? Porque a sepsia é extremamente necessária, principalmente porque o buço é uma região muito sensível. Não sei se vocês vão conseguir enxergar, mas, assim, eu estou com um pouco de pelo aqui no buço. Conseguiram observar? Bom, eu observei e eu me sinto uma macaca. Quando vai ser feita a depilação no buço, nós temos que fazer a sepsia do local para eliminar todas as impurezas que, após a retirada do pelo com a cera, os poros ficam abertos. E se essa impureza, sujeira, poeira, entrar dentro dos poros que estão abertos, vai contaminar o folículo do pelo e aí vai dar aquela foliculite, que todo mundo sabe que é umas bolinhas, entendeu? E não fica legal. Então, como a gente não quer isso, a gente faz a sepsia, né, que fica super tranquilo para você realizar a depilação. Hoje eu vou fazer a depilação com a cera, com a cerinha aqui, tá? Porque eu trabalho tanto com a cera de breu, quanto com a cera de pilutre, né, gente? Que vocês já sabem, já ouviram falar. Então, eu vou depilar hoje com uma cera e depois eu vou depilar com a outra. Eu uso TNT nas depilações, né? Se é com a cera de pilutre, eu uso TNT cortadinho assim, tá? Palito para poder aplicar, só que eu uso o lado do palito, depois eu uso o outro lado virgem do palito para que a gente não contamine a cera. Então, eu uso a destringente para fazer a sepsia do meu bolso. A destringente, tá, meus amores? Então, eu não tenho espelho, só que como eu tô aqui na câmera, eu vou conseguir fazer a sepsia aqui para vocês verem corretamente. E eu tô com visita em casa, só que eu falei, eu vou correr lá, eu vou gravar esse vídeo porque eu já tô aqui disposta a gravar antes que eu desista, porque dói. Então, gente, sabe como é que é, né? Vamos lá. Dói muito. Hoje eu vou depilar o bolso com a cera de pilutre. Olha lá, a cera tá aqui, tá? Ó, você trisca bem pouquinho aqui na pele para ver se a cera tá suportável, tá? Ó, e você aplica a cera todinha na região do bolso. Ó lá. Tá vendo? Não, é desse lado. Eu fico torta nessa câmera, gente, vocês não estão entendendo. Aí aplica aqui, ó, faz uma meleca. É porque eu não tô olhando no espelho, viu, gente? Então, eu não tô enxergando direito. Olha lá, eu passo assim, todinha a cera. Quero ver a hora de tirar isso aqui, gente. Já tô até chorando antes da hora. Com o TNT, eu aplico... Não sei nem onde que eu tô aplicando. Bom, vamos pegar o espelho direito, né? Fica bem bonitinho aqui, poder mostrar pra vocês certinho. Ah, meu Deus do céu, tô ferrada. Olha lá, gente. Se vocês queriam me ver sofrer, hoje é o dia. Isso aqui acaba com o meu dia, vai. Vamos falar a verdade. Eu tenho que incentivar vocês a depilar, gente. Só que eu sinto dor. Eu tenho que ser sincera. Eu já falei pra vocês que eu tenho que ser sincera. Então, vamos lá, então. Esse espelho aqui não vai me ajudar muito, mas... Agora, eu estico a pele, tá? E eu conto até mil, depois eu puxo. Mentira, tem que ser bem rápido, gente. Ó, um, dois e... Ai! Coisa chata. Depilei. Gente do céu, que coisa chata. Ó lá. Pelo menos... Pelo menos... Saiu... Todos os pelinhos que tinha. Olha aqui, gente. Aprovado? Ai, que doeu, doeu. Ai, que coisa chata. Mas, gente, vamos pensar assim. Pelo lado positivo. É uma dor que vale a pena. Por quê? É horrível, né? A gente parecer que é um macaco e tá cheio de pelo. Por quê? A hora que eu fico olhando esse bispo, esse buço aqui, esse bispo, esse é coisa de louco, meu. Esse buço aqui, eu falo, gente do céu, eu tô parecendo um homem. Então, nada mais justo do que vir aqui fazer essa depilação pra vocês verem que vocês merecem, né? Vê que eu também sofro. Vocês acham que só vocês que sofrem? Não, não, eu sofro bastante. Eu sofro mais que vocês, pra falar a verdade, porque eu faço a minha depilação sozinha. Então, quando alguém faz a depilação pra vocês, dói. Só que, na verdade, quando você faz a própria depilação, é masoquismo. Dói demais. Mas eu faço. Eu faço porque eu prefiro. Sofrer sozinha. Vamos lá, pro outro lado do buço. Esse lado aqui já tá menos macaca, esse lado aqui tá mais macaquinha. Vamos lá. Ó lá. Aplica tudinho. A minha câmera, ela é invertida. E a hora que eu tô passando, parece que eu tô passando do outro lado. Coisa de louco. Essa aqui é a cera de pil nutre. E a cera de chocolate. Que é bem legal, gente. E ela, além de tudo, gente, eu tô olhando ali no espelho pra poder pegar todos os pelinhos. Vamos lá, mais uma vez, sofrer mais um pouquinho. Ó, tecidinho. Vamos colocar aqui. Hum, tô ferrada. Mais uma vez. Gente do céu. Ó, tô pagando todos os meus pecados aqui pra vocês poderem ver. Tá achando que é só vocês que sofrem? Não, né? Eu também. Vamos lá. Ó, puxa a pele. Conta até mil. E... Ai! Puts, grila. Que coisa chata, ó. Ah! Ai! Vamos ver se saiu tudo. Saiu, gente. Estou depilada. Definitivamente sem buço. Olha. Gostaram, meninas? Vocês que pediram essa diquinha. Eu sofri aqui pra vocês no vídeo, mas foi por amor, tá? Gente, vamos lá. Após a depilação no buço, eu gosto de sempre usar a pomadinha. Bepantris, Bepantol. Essas pomadinhas que hidratam, porque os poros estão abertos nesse momento. Porque a gente retirou o pelo, então, por alguns instantes, os poros estão abertos. Então, a gente evita chupar limão, chupar laranja, tudo que é cítrico, salada com muito tempero. Por quê? Porque os poros estão abertos. E pode manchar, pode arder. Então, a gente evita tudo isso e a gente fica aí um dia, dois dias sem chupar fruta cítrica pra poder, né, fechar e selar tudo bonitinho os poros que foram abertos. Então, aí, a gente pega uma camada generosa de Bepantol e aplica. Ah, eu passo mesmo, gente. Pra quê? Pra fechar os poros. Eu exagerei, mas tudo bem. Pra quê, gente? Pra selar os poros e hidratar. Aí, você já aproveita, passa no rosto inteiro, assim, bem bonitinho, pra ficar hidratada e vai dormir. Mentira, gente. Ó lá. Tô bonita. Gostaram? Eu fiquei feliz porque agora eu tô sem buço, né? Não tô mais parecida com o meu marido. Bigode. Bigode com bigode não dá certo, né? Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E é o carinho de vocês e é as perguntas de vocês e é os pedidos de vocês que fazem eu estar cada dia mais motivada pra estar gravando os vídeos aqui pra vocês, né? Pra deixar todas as dicas, todas as noções que vocês precisam ter pra poder se nortear aí. E eu gosto muito, realmente, de compartilhar tudo com vocês. E gostaria que vocês sempre compartilhassem comigo, tá? Porque eu compartilhar o mais importante e a gente sempre pode estar aprendendo um com o outro. Esse que faz o sentido de toda a nossa história e de toda a nossa vida, tá? Foi um prazer estar aqui com vocês nesse vídeo. Eu estou muito feliz por todos os seguidores que têm acompanhado o meu canal. E quem gostou desse vídeo, dá um likezinho, se inscreve no canal pra não perder nenhuma atualização, tá? Entre no meu site www.sobrancelhafacil.com.br E até o próximo vídeo. Um beijo no coração de vocês. E aí E aí E aí E aí